Respirando, respirando, respirando a danca, sentindo como a aeira ajunge em butica, em que de morte, o corpo se relaxeaz, a mãe restaura o corpo, a mãe restaura o grelha, a mãe restaura, a mãe restaura, a mãe restaura, a mãe restaura, adea, simpţăm cum vine caldura în ciorușul stânk, devine din ce în ce măie, în ciorușul stânk, si ele prinde-o somnolenţe, O cabra se reazna, o peru, continuam a respirar, 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 recarar, respirar, stimulation productions, a sensor�ic mais de Escuta a música.